Patrick Marques Rui se tivessem de escolher Jimi Hendrix ou Bob Marley, porquê? vais ter que responder a isto Jimi Hendrix ou Bob Marley e porquê? vais ter que argumentar muito bem vou ficar calado e quero ouvir o que o Sr. Paulo gostou de dizer Bom, Jimi Hendrix ao contrário do que muita gente quer dizer, ele foi descoberto em Inglaterra, não é? e para o inglês, mas pronto voltou para para os Estados Unidos o Jimi Hendrix inventou inventou bom, além de se associar a uma cadeia de dentistas, porque ele costumava tocar com os dentistas ele fazia imagens dele Jimi Hendrix é um não tem há pessoas que comparam o Stevie Ray Vaughan com o Jimi Hendrix e é realmente aí não no cabelo, mas no resto mas Jimi Hendrix é uma marca registrada assim como é o McDonald's ou como é uma coisa qualquer não, da Dezes era o McDonald's não é por aí mas Jimi Hendrix é onde toda a gente não há uma única voz que diga que de todas as áreas de todas as áreas portanto é um precursor de uma certa sonoridade e tocava em trio portanto era muito difícil mas ele inventou uma maneira de tocar guitarra e criou um som e era um virtuoso pronto o Bob Marley o Bob Marley eu vou a outros eu gostava de Robert Shakespeare que na altura eu gostava Bob Marley era digamos o menino bonito do reggae ou mais politicamente correto mas havia muitos outros mas Bob Marley é o precursor também e sabes que aquilo sou um blues também não é? achas que o reggae é uma forma de blues? não, e a Mornet também é igual pois é também e o Fado e o Fado e o Fado mas foi ele que realmente ele tem uma importância inigualável porque foi ele que pôs a Jamaica no mapa no mapa e ele foi político também e politicamente os jamaicanos tiveram ali uma voz que nunca tinham tido nessa fase havia havia vários havia Apartheid? não mas outros outros eu gostava muito de outros autores que na altura há contemporâneos do do Marley? é é tinhas o Robert Shakespeare mas tinhas também eu não me lembro agora mas os Stones gravaram e depois os americanos iam muito gravar apastaram-se muito deram até nos blues e no rock e na soul há muitas misturas e há muitos doetes com jamaica com malta da jamaica com malta da jamaica porque é muito rico é um som muito peculiar e muito específico e eles não tinham muitos meios sim é uma cadência muito própria não é? é nunca houve muita eletrónica agora começa a aparecer mas na altura não havia era mesmo aquilo era mesmo aquilo são duas duas dois se tivesse de escolher Jimi Hendrick ah não conseguia escolher não fugia para outros fugia 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 ou então escolheu um e dava um tempinho ao outro olha para a semana para a semana vens cá tudo Pedro Alvarez Cabral acho que já falámos aqui do processo de criação da última música vamos falar desta última música estamos a falar muito do passado vamos falar do vamos falar do presente não é? sim olá a todos Paulo como foi o processo criativo que levou à criação da última música está tudo bem bom eu tenho uma relação com a minha editora que é muito que é mas desde sempre ou seja ninguém me impõe uma data para gravar e quando eu sinto que que está na hora que está na hora aliás e eu já não gravava há um ano e tal ou dois anos e a Paula Alvarez perguntou-me se eu não achava que estava na hora se não me aprecia gravar ela é querida não achas que e tal sim eu disse porque a ideia era fazer também este disco que vai sair chama-se chama-se ah o disco ainda não saiu a música já saiu o single já saiu o disco há de sair em outubro mas o single já está é esse é este mas o disco é um essential essential com T porque aquilo é uma marca específica da Sony é um tipo de cá vai-se chamar essencial porque ainda podem achar que aquilo é um erro ortográfico mas o lettering é o mesmo ou seja é um carimbo essential e o que é que distingue esse é para músicos que a Sony eu acho que isso já vem do tempo da CBS bom de carreira e que já se pode dar a marca essential ok sei lá o Dylan tem um essential não sei quantos tem um essential pronto é uma chancela é uma chancela importante não é qualquer um que é um essencial se eu estiver a errar a Maria Luísa há de me dizer qualquer coisa sim Maria não a Maria está a Maria está a curtir está com um delay ela está ouvindo a Maria está a curtir a entrevista tu Maria que nasce calor à minha existência quando minhas almas ela fria opa era um quando minhas almas isso era um anúncio ao gajo de sida há muitos anos pensava que era Camões ou Bocajo mas não e então vinha um tipo que me bilhar as costas não se lembra não me lembro disso era era um tipo muito engraçado saiu-se-me agora eu peço desculpa não faz mal portanto disquinho vai ser em outubro com o chancela essential e são 19 canções todas originais ou não sim sim algumas houve uma escolha eu deixei essa quer dizer algumas há uns erros meus por exemplo há o dueto com a Ana Carolina que não é um original nem meu nem da Ana é de um italiano desde os anos 30 e depois os outros são discos são temas originais que já saíram em disco e e foi-me proposto fazer mais dois dois originais certo portanto fiz e há uma balada que há de sair este está tudo bem é um desses originais é mas o está tudo bem já até eu não fiz nem tem nada a ver com esta história da pandemia foi uma chatice porque realmente eu parece que prevejo quer dizer eu uma vez fiz uma canção que se chamava Curva Fatal e infelizmente um do e quem o gravou um dos dos engenheiros teve um incidente um incidente de moto numa rotunda não é? numa curva mas foi fatal uma vez fatal? não não ao menos mas foi uma curva quase fatal quase fatal portanto mas também tenho Andarilho sim olha que é o nosso futuro mais chato mais tarde espero que seja daqui a muitos anos porque precisas de um Andarilho espero é que não façam aquelas gracinhas com as trocas dizer os trocadinhos os trocadinhos os trocadinhos mas portanto isso vai sair o outro a outra balada vai se chamar chama-se quem foi que é uma e há aquelas badalonas de amor é muito bonita e tem e tem a participação do Kid que que nas programações e portanto é muito bonita é muito simples com os passos mas com silêncio com silêncio com tempos é e tem umas cordas e tal este este bom por acaso veio a calhar aliás até na altura era suposto sair essa balada antes mas depois com o decorrer da pandemia achou-se que não faz todo o sentido desta música faz sentido porque é mais leve é alegre não é chata quer dizer cabe em todos os sapatos não é deprimente não não é e não é deprimente não mas o está tudo bem não tinha nada a ver com isso só que encaixa por acaso a primeira a primeira brincadeira era há desvir mas eu depois até em tom de brincadeira de Hades Kavir mas depois achei que não achava graça Hades Kavir Hades Kavir Hades Kavir meu caro foi um prazer muito grande estar a conversa contigo isto passou muito rápido sim há uma história eu sei que estamos aqui mais uma hora se tiveres tempo para isso diz diz era brincar não isto já estava a ver nos olhos queria tanto agora foi um prazer muito grande ter-te aqui tu és um senhor Paulo Gonço sabes disso muito obrigado e espero que tenhas muitos mais anos de carreira e continues a brindar com a tua boa exposição o teu humor tão característico e com toda a tua criatividade e que estejamos aqui em breve para falar-nos das outras histórias que não ficaram por contar não chegaste a falar da participação do Sétimo Anão ah sim ok este senhor foi uma conversa que tive não agora és tu agora o que é que tu achaste o Sétimo Anão foi a primeira vez que tiveste experiência em dobragem dos animados não eu já tinha feito uma coisa mais curta há muitos anos mas é uma área que eu adoro fazer e gostava o Sétimo Anão O Pequeno Herói foi um filme de animação em que eu fiz a voz do Pequeno Anão do Pequeno Herói está aqui e tu ias lá só fazer a voz de uma personagem e acabaste de fazer mais corrige-me-se o enganado sim eu fiz mais três vozes fiz a de um não a de um monstro que só tem uma fala no fim que diz ainda te lembro que diz não faça o mal ou não pronto pronto e depois fizeste quais eram as outras fizeste o sim que falava assim era assim a tua voz era o rei era o rei e um galo que tinha uma banda de blues ah sim aí é que mas foi por isso que te convidaram para fazer esse galo era não era para ver se eu consigo ter aqui imagens eu acho vamos arriscar vamos arriscar eu arriscava isso Sétimo Anão trailer a ver se aparece aqui o isto foi ah está aqui isto foi muito divertido eu adoro fazer este tipo de trabalhos eu adoro baixinho e não sei se tu aparece aqui no trailer sabe que aparece no trailer isto já foi aos anéis isto foi em 2014 então foi a última vez que nos vimos foi há 6 anos foi no Colombo na estreia deste filme foi não foi? e eu recordo-me perfeitamente portanto da estreia e nos termos cruzado ali a beber um café antes de logo de manhã logo de manhã exato portanto já sabem podem encontrar a voz do Paulo Gonzo neste filme em 3 personagens numa delas com esta fantástica frase não façam mal ou não não façam mal ou não isto é completamente voz de malheiro isto é completamente voz de malheiro mas tu és bom já percebi que tu és muito bom fazer sotaques eu gostava de fazer mais vezes estas coisas isto tem que acontecer ah nunca me chamo onde é que já viste estás a ver aquela frase ah pá nunca me chamo tanto não já é o que nós ouvimos mais Paulo muito 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 obrigado foi mesmo já não me divertia tanto fazer assim uma conversa tão obrigado sou eu foi um prazer foi muito fixe muito obrigado és um verdadeiro maluco pelo és um senhor meu caro muito obrigado e muito obrigado aos teus pais também muito obrigado